Olá galera, tudo bem com vocês? Eu espero que todos aí estejam muito bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece aí, eu chamo Eunice, moro em Moçambique e hoje venho reagir ao vídeo de um moçambicano que esteve no Brasil. Olha esse momento bem incrível que ele passou com este casal que recepcionou ele no Rio de Janeiro. Espero que gostem, não esqueçam aí de se inscrever, compartilhar. O pessoal saindo do shopping, hoje vai ser um dia diferente, hoje vai ser um dia de piscina, um dia de comida, um dia de festa lá em casa. Então a gente vai ter gravação em casa hoje, tá? Vai ser super diferente, hoje é dia de descanso, porque a gente ontem saiu para gravar. Então fica ligado no que vai acontecer. Nataniel está em casa, está me esperando, eu vou pegar aqui a blusa do canal que eu mandei fazer. Na verdade já tinha mandado fazer, só que ficou pronto a hoje, eu vim buscar e deixei ele em casa gravando. Deixei ele gravando, deixei ele em casa assistindo ao filme. Voltando para casa agora, encontrar com ele e começam as gravações de lá. Fui! É, pessoal, vamos ali agora levar Nataniel. Hoje é um dia de descanso. Hoje é dia de resolver algum chique. Não, 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 mas a gente está dando aquele suportezinho, vamos resolver. Amanhã a gente volta a gravar, para fazer mais conteúdo para você, junto com Nataniel. Esse conteúdo é só para não deixar vago. É um backstage do Expedição KL e de pedaço africano. Então hoje é um backstage, um dia de relaxar, o dia de estar em casa, fazer churrasquinha, a noite de fazer feijoada. Agora a gente vai ali no banco, do banco depois a gente volta e vai tomar um banho de piscina, ficar quietinho. O sol no rio está mais de 40 graus. Está pegando fogo hoje. Na praia, mas eu não sou muito fã de praia, não. Eu sou um banheiro mais relax. Aqui ninguém é fã de praia, não, né, Bela? Ninguém. Aqui é os amores da mamãe, para quem não conhece. Lili, Pix, Vinala. É, galera, está um solzão para cada um aqui, ó. Muito sol. Vocês não fazem ideia como o Rio de Janeiro hoje está quente. O hospital está quente. Bora. Está quente hoje? 1,40 grava, 1,60 grava. Está imitando o calor do Rio de Janeiro, não. Com certeza, o Nataniel, agora que está ainda, deve estar com saudade aí da passagem que fez no Rio de Janeiro com este casal. Incrível, mostrou bastante coisa para ele quando esteve aí no Brasil, né? Nossa, gostei do destino. Voltando aqui na Avenida das Américas, galera, para poder trazer o Nataniel aqui no banco para resolver umas coisas. Ele já está lá dentro. Eu estou indo encontrar com ele. Rio de Janeiro, tudo é salivarado. Aqui no Rio de Janeiro tem essas estradas bem grandes. Depois de resolver os B.O., agora a gente vai parar aqui para comer uma coxinha com caldo de cana, um pastelzinho e uma barraquinha bem simples que eu gosto aqui. Olha o outro. Sei que tem uma coxinha com caldo de cana, um pastelzinho. Tá bacanañou. Justiça um pastelzão bem grandão nossa senhora eu o que eu gosto no brasil é que tem vários lugares que fazem essas comidas nem de rua nossa muito bom olha só um lugar simples agora é a competição de bela e nataniel vamos ver quem vai ganhar viu nossa que piscina mais legal então será que bela vai ganhar não acredito eu não aguento você ganhou Isabela será que o nataniel sabia nadar você ganhou bela vai bela pôr debaixo de água olha isso vai bela ele vai ganhar ganhou então nataniel é só na massagem nadar não dá só na massagemzinha aprendendo a nadar vai pulei é um dia de bastante diversão mesmo nossa senhora nataniel foi muito merecido merecido para todos nós tem que nadar eu só mergulho aqui vai mergulho aqui embaixo lá embaixo então vem comigo vem o que foi que vai perder a massa vai te dar até virar assim meu deus hahaha tem que fazer isso tem que fazer isso nataliel pegou ela de surpresa minha não nossa senhora ele ele afogou a pele afogou gente esse casal brasileiro bastante divertido e quase parece que tá recebendo também esse moçambicanos que está aí no Brasil, que acabou de chegar, nossa, é muito legal isso, ver o quanto o brasileiro faz pelos moçambicanos, tipo, eles já chegam, hospedam na sua casa, dá, nossa, ajuda a conhecer a cidade, o lugar em que for, então, o brasileiro não tem comparação, não tem. Isso aqui é descanso mesmo, tiraram um dia para descanso, nossa senhora, gente, quando se trata de descanso, isso tem tudo a ver, tipo, é um descanso mesmo, aí só descansaram, aproveitaram aí a piscina, nossa senhora, muito legal, é um lugar bonito, bem lindo isso aqui, nossa, muito bonito, não sei se é a casa do casal, não sei, mas é muito bonito, nossa senhora, muito confortável, assim, se liga como nada, olha isso, Olá, sou a Bela, vou ensinar você já a nadar, cara, a cara de Luka não faz isso, bora, vou nadar debaixo d'água, quer ver? Não, possível, olha aí, sim, 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 família incrível essa, nossa, uma família super alegre e divertida, Agora sai, agora sai, agora sai, agora vamos filmar, agora, bora filmar, viu? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, hum, respira, filha, nossa, não tem medo, agora vamos, um, dois, três, Olha aí mistakes, hmm, olha aí, ai, 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 mãe tá com saudade shootout, ó ali naquela parte de cima a água tá é assim seguindo eles aqui ó ó na piscina isso aí agora um frio a brincadeira dele é o que é que ele faz igualzinho Ai, 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 churrasqueira. A mesma mamãe de volta vai ficar gostoso. Aqui as vizinhas vêm para cozinhar, porque essa noite fica todo fome aqui. Tem que fazer um quilo e meio. Ai, eu churrasqueira mesmo na cozinha. É, ele vai. Olha a menina ali agora de boa. Chegou a hora que estou soando. Estamos muito de boa, tá? Ah, tá certo. Vamos recepcionar aqui, né? Nosso amigo que chegou. Vou deixar a mulher dele sozinha. Sozinha com Maria ouvi mesmo? Tua. Olha, olha. Ai, que bonitinho. Um caixa de alface. Um caixa de alface. E aí, meu amigo? Se até agora, dois ou as duas pepinas, não adianta desistir só mesmo. Não ia deixar de viver a gente. Não ia. O que eu gosto no Brasil é isso aí. Você vê o homem cozinhando, né? Aqui, às vezes, você vai num encontro. Assim, tipo, um dia que vocês marcaram entre amigos ou família. E só vai virar mulherada nas panelas. Os homens só sentar, te conversar, relaxar. Nossa Senhora. Agora, no Brasil, eu pude ver essa diferença aí. Acho isso muito legal. Parabéns aí aos homens do Brasil, né? Eu ia. Nada sai. Rapaz, tá faltando tanta coisa aí, faltando esse feijão. Ah, mas tá faltando orelha, pé, um monte de coisa. Olha aí. Rapaz. Ai, minhas pequenininhas aqui. Tudo brincando, olha aí. Hoje é dia de descanso, meu povo. Se quiser, a gente tá fazendo isso aqui. Ah, ó. Fazendo uma xandai. Como é que fala? Delas. Ai, que legal. Vocês não vão levantar pra comer, não? Vamos, tô fazendo sol. Ah, tá. Solzão. Fala. Anoiteceu, até. Quem? Quem? Eu? Só eu tô colocando no link aí qual é a cidade que minha mãe vai lá. Motoboy. Só eu rindo, viu? Que legal. Hoje foi o dia de descanso. É, né, Fernando? Estamos aqui trocando algumas informações, conhecendo um pouquinho de Moçambique. Ah, que legal. As cidades lá, as cidades estruturadas, né? E a gente tá aqui. A gente tá tendo um papo, esperando uma feijoada que o nosso amigo Walter veio aqui fazer especial pra esse nosso amigo aqui. É, quero ver. A gente tá esperando aqui essa feijoada. Deixa eu ver se dá pra pegar. Olha lá. Lá atrás. Então já já vocês vão ver essa feijoada top. Ontem. A gente tava conversando aqui, né? Eu, Kelly, nossa viu Nathaniel aqui. O próximo destino. E a nossa amiga Leia. Ah. Sugeriu a Regina Rossi. Eu? Eu não preciso. Desde quando aí? Eu não quero comer. Não, não vão não. O que vocês vão ver não? Vão não, gente. Não vai não. Eu acho que não sei. Não vai não. Gente do céu. As pessoas aqui também falam que a Rocinha e o Rio de Janeiro não é isso, não. Vários crimes visitam a Rocinha e lá com guia, né? E não acontece nada, gente. Então, nossa, às vezes parece só das pessoas falarem na Rocinha. Ah, cuidado lá. Nem sempre é exatamente isso, né? Se a pessoa que toma cuidado já anda de boa mesmo. Não. Tem perigo de mim. Muita coisa. Ô Leia. Me falaram que a Rocinha tá pacificada. Não tem nada. E outra coisa. O guia a gente não conhece. A gente falou no Zap. Vem que a gente leva. Claro. Se a gente sai de lá, né? Não. Se a gente não saiu o vídeo já tá sendo patado. Misericórdia. Gente, se você não vê esse vídeo. Ah. Não é melhor. Se você viu esse vídeo, porque deu tudo certo. Deu tudo certo. Bora pra Rocinha. Agora é. Foi um lugar bonito, Rocinha. É. Igual o vídeo. Ah, não pode falar. Ah. Vem, Léo. Pode ir. É tranquilo. Não. Você falou que a gente pode ir, né? Eu falei. Temos. Vamos lá. Saiu ele. Saiu ele. Meu Deus do céu. Olha só, gente. Que é o nosso amigo. Olha o tamanho da panela de feijoada. Nossa. É muito grande. Olha o cheiro verde. Tudo pronto. É porque pelo vídeo não dá pra sentir o cheiro, né tio? É. Mas tá. Mas tá top. É muito grande. É muito grande. Ah, que legal. Nossa. Eu sou um fã desse cara aqui, ó. Sou um fã desse cara aqui. Isso. Isso é um cara. Melhor ainda quando ele abrir essa panela aqui. Jesus. Vem agora. Vem. Vamos ver já já. As crianças estão aqui fazendo pulseirinha. Cadê Belinha? Mostra aí. Uau. Olha que pulseira linda. Nossa senhora. Que legal. Linda, Belinha. Que legal. Fazendo as pulseiras pessoalmente. Com o Nataniel. Tá ali, tá ali conversando. E uma coisa que eu vejo, gosto muito de ver a Rocinha, né? Muito quando você vê as imagens assim, parece um desenho, algo diferente. Muito lindo, nossa. Ah, é. Parece uma coisa do outro mundo mesmo. Tipo, é muito bonito. Bem... Enfim. Sei que vão me criticar aí. Vão falar que aquilo não é nada bonito e tal. Mas eu gosto. Gostei de ver as fotos aí, partilhadas em algum. Foi no Instagram uma coisinha assim. Eu vi muita coisa. E achei incrível no espaço. E já até vieram seguidores falar comigo aí no Instagram. Falar, Eunice, eu venho de lá da Rocinha. Eu reagi um vídeo que alguns seguidores já apareceram falando que Eu sou o cara que apareceu lá na Rocinha, no salão e tal. Se vocês estiverem assistindo este vídeo aqui, um abraço aí, né? Mas, nossa, achei muito legal. O povo super humilde, né? É muito bom. Um assunto que vocês vão ver futuramente. Muito engraçado, gente. Muito engraçado. Muito engraçado. Muito engraçado. Ao queimar do alho... Para fazer o feijão? Ah, o feijão já está bom. Eu posso cortar muito porque o vapor vai passar leite, mas... Jesus Cristo. Vamos comer essa feijoada. Hummm. 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 Depois de comer no alho? Nossa. Tem uma coxa maior. Não é uma coxa? Eu não tenho uma coxa maior. Acho que agora eu aprendi a fazer a feijoada brasileira. É desse jeito. Tem que fazer o alho separado e depois misturar novamente. É isso. Nossa. Pena que ele não mostrou todo o processo, mas deve ser bom. pegar na loja que ela. Olha só o verde. Olha aí, gente. Olha só o verde. Olha só o varinhazinha aqui. Nossa senhora. Que feijoada suculenta! Ainda procrastina com o margarita. Só para feijão. Olha! O Daniel comer aqui esse feijão daquele jeito. O Lordestino! Polers bisschen. Ah não! Não foi só você meu amigo. Davi Itbar Blues. tudo pronto. Olha só o margarita aí. Holybré! Olha só o margarita Pro like. ai gente vamos degustar ai que muita gostosa gente é muita coisa gostosa depois de uma janta agora a despedir do nosso amigo Walter e aí Shelly você quer coisa boa né? melhor coisa tchau gente obrigada viu por tudo maravilhoso meu deus se amanhão tem mais tchau tchau gente que legal que fez a feijada foi aquele cara mas a feijoada ficou suculenta e eu acho que na próxima vou experimentar fazer assim parece que acho que ele fez tudo é com as carnes depois pôs o alho separado né Acho que há várias formas de fazer a feijoada brasileira, então por isso que você faz, da vez que eu fiz falaram que não, não era assim, que devia ser assim, assim, por mais que eu faça desse jeito também vou falar que não, então acho que é vários tipos, né, a pessoa faz assim, a pessoa faz de outro jeito, mas esta aqui deve ter ficado muito boa, né, porque ele refogou o alho, depois meteu a feijoada, com certeza ficou com aquele gosto intenso do alho, né, porque misturou depois de estar pronta a feijoada, nossa, legal demais. É isso aí, aquele abraço muito grande, quem não conhece esse canal que recebeu aí o nosso moçambicano no Brasil, eu vou deixar aí na descrição, eles foram, nossa, muito incríveis, abraçaram demais o Nataniel aí, então, meus parabéns, e é isso aí, aquele abraço a todos vocês e até a próxima, tchau, tchau, gente.